não não adorei o Plágio Suíço Adorei o Plágio Suíço We don't have to far to climb We don't care Make me sweat Make me harder Make me lose my life Make me water Can't live Quem lembra Quem lembra Fala meus queridos Graças a Deus Hoje a gente vai reagir A Kyla Inclusive ela está vindicada ao Grammy Não sei se ela ganhou Foi a primeira que ganhou o Grammy de performance Africano Eu já não lembro bem Eu estou bem perdido E aí ela ganhou E ela lançou A sucessora de Water Que a gente vai redir agora Que é True or Dare E a gente vai reagir esse babado Com todos falando Já tenho muito o que dizer Com todos falando Que falou Pô Eu não sei Acho que com quatro dias de lançamento Que ela não tem quatro dias Acho que é cedo para dizer Obviamente não é o mesmo sucesso que o Water Obviamente Mas também De repente É um sleeper hit A gente não sabe Demora um pouquinho Para engajar Também não vejo muita gente falando sobre Entendeu? Acho que também falta uma publicidade Um marketing Então de repente Vamos ver Vamos ver Não sei se ela foi na TV americana Performar Para dar um bis Não sei Enfim Não se esquece de se inscrever aqui no canal Caso você não seja inscrito ainda Já se inscreve Se você é retornando Seja bem-vindo de volta Não se esquece de deixar um like Para me ajudar Que o like barbariza no engajamento O comentário barbariza ainda mais Para o YouTube Parar de me boicotar O YouTube está me boicotando Eu vou ter que entrar no suporte Falar que alguma fobia Dessa plataforma está demais Não tem condição comigo mais Entendeu? E bora para o vídeo Que eu sei muitas delugas Então bora Não escutei a música ainda Bota termômetro na tela Vamos ver Estou achando a partida um pouquinho parecida com a Water Não? Belíssima Gente, ela está belíssima Está belíssima Uma casa assim Uma casa Eu gostaria de ter essa casa Achei bonitinha Organizada Estou achando que é um clipe mais Mas uma coisa mais assim Não é uma coisa diva Uma coisa mais assim Quanto de ano Estou aqui na minha casa Falei com o boy Ele está chegando de carro A gente vai assistir um filme E está ótimo R$ 1 No momento É, ela é sexy né? Que ela, ó Estou andando aqui, ó Tupit, 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 tupit Será que esse é o refrão? E aí tô achando meio... Gente, o outro Meme Water é tão impactante Tô achando que já com um minuto de música Já passou um terço do clipe Ela não saiu da sala da casa dela ainda E esse é o refrão... Aí tô começando a achar meio xoxo Falei pra botar o termômetro da tela e não falei a nota, né? Inclusive, né? Já vou deixar no 5 Que tá meio mais ou menos pra mim, por enquanto Se esse é o refrão, achei xoxo Agora melhorou Gente, eu achei a cadeira do carro Parece tão com a cadeira gamer Olha lá Só me reparei Cadê a minha cadeira? Essa cadeira gamer, olha lá É carro esportivo É carro esportivo É que a gente é pobre, né? A gente não tem esse tipo de carro, não Não tem carro nenhum, na verdade Entra, mulher Para de você fazer de difícil Gente, achei que ela ia entrar Pra dar uma pegadinha E ela, na verdade, só pegou o batom e saiu linda Ah, meu amor Ah, homens, homens, amiga da Tati, gata Eu vou sair com a minha amiga Muito melhor Achando que ele é um pouquinho psicopata, hein? Achando que ele é um pouquinho psicopata Que pegou o carro e vai correr atrás da menina Isso aí é um desvio de caráter Toma cuidado, viu? Vou deixar só a deixa aí Gente, toma cuidado, viu? A história desenrola aí com um acidente O plot twist tá aí, viu? Correu atrás da namorada E tem o quê? Uma passagem direto para o céu Se bem que, gente, psicopata assim, ó Que fica ciumento assim Gente, se o homem é uma coisa assim Que não adianta, viu? Negócio de Ai, me sinta amado Quando alguém sente ciúme com você Não, daí a carência é sua E psicopatia é da pessoa Que tá com ciúmes Toma cuidado, ciúmes é uma doença, tá? Toma cuidado Ninguém é propriedade de ninguém, hein? Vou continuar deixando a nota Acho que no 5, gente Gente, a música é gostosinha Mas eu acho que é só isso mesmo, viu? Tô achando assim, meio... Mais ou menos Posso, senão, no inglês O pessoal falaria que era sou-so É mais ou menos, né? Mas, tipo, não é ruim Também não é excelente, não Ela tá bem morna Tá uma coisa assim Que realmente Eu comecei a achar Porque num hit Acho que eu já sei Porque num hit Igual a outra A polícia É, claro, deu ruim, viu? Mas ela também não pode ficar assim Do outro lado de fora, não, viu? Do carro Que é crime também Os direitos autorais Me pegaram nesse trecho, gente Vou ter que dar uma multadinha Aqui na edição Porque o babado Depois é flop e reclama, tá vendo? Aí a gente não consegue Fazer um react Como é que vai ajudar A diva a hitar de novo? Ah, francamente Viu esse YouTube Essas gravadoras também Ah, já estressei, hein? Já estressei Um beijo pra você Tchau É o seguinte Não se esquece De se inscrever no canal E deixar um like Eu botei meta de like? Não botei, né? Vamos ajudar, então 80 likes Gente, escureceu Quase morreu E o cara ainda tá atrás dela? A gasolina é da boa, viu? Quer um patrocínio, será? Quer trocas? Não tô entendendo Hum, tá vazando barato Mulher, já deixa um like aí Por pena de mim Por pena de mim Que eu fui pego nos direitos autorais Novamente, cara Eu tô aqui umas 5 horas Tentando postar esse vídeo Cara, eu não aguento mais, cara O YouTube Quem só faz isso comigo Só tira o casacinho Ela não quer mal a ninguém Se beijar, eu vou ficar com ódio, hein? Porque você chegou no carro dele Você mandou ele se lascar Enfiou a mão Pegou só um batom Saiu toda rebolando Entrou no carro da amiga Eu fiquei do seu lado E da sua amiga Porque... Entra macho, sai macho A amizade é pra sempre As verdadeiras, né? Tem acaso que não é verdadeira também E aí, o que você fez? Você vai lá ganhar a amiga Pra voltar pro macho? Depois dele te perseguir Igual maluco? Você quase morreu atropelada Pelo trem? Não, se você beijar Eu vou dar dislike no seu vídeo Que eu acho uma palhaçada É bom mesmo Não, 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 não Adorei o Flávio de Twins Não, só por esse final icônico Nunca critiquei Nunca critiquei Olha, vou dar like Vou dar like Vou dar like Like E o seguinte Eu digo mais Vou aumentar a nota pra sete Que a música realmente Não tem condição Mas eu vou já deixar a nota sete Porque o final foi icônico Tem alguma coisa, você não tem Eu achei o final icônico Ela, ai É isso que você quer? É isso que você quer? Não vai ter Um beijo A cara, ai Então vou voltar pro meu carro Ela, ó A chave tá aqui, meu anjo Tchau E a polícia chegando E pega toda Pegando a polícia covado É o que eu falei pra vocês Tá vendo? Você tem coisa de compulsão Achando que os outros é dona Não sabe o que fala Não sabe o que fala É o seguinte Não se esquece De se inscrever no canal E deixar um like Eu botei meta de like? Não botei, né? Vamos ajudar então 80 likes? Ah, não sei Ah, quer dar like? Dá Não quer também Ah, eu vou falir Acabou o canal também Ah, tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho